A CIDADE NO BRASIL 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 Sabes como é que surgiu o nome de Samora Correia? Olha a palavra que a mãe também não sabe, tenho 67 anos Desfechada igual de Correia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai filho sei lá eu já subi sabes que era do Correia que era um senhor acho eu Acho que era uma senhora Acho que era uma senhora Que era os Correias não era? É pá isso é um bocadinho de falta de cultura Acontece Nas melhores famílias Vem a ir para Samora e depois Começou a construir Samora E hoje é isto O nome Samora Correia Para aquilo que dizem Foi aquele senhor que está no Da Praça da República Que deu o nome Samora Correia Mas há tantas versões que eu já não sei se Qual é de elas que é verdade Como é que surgiu o nome Samora Correia Como é que surgiu o nome Samora Correia? Parei Não sabe? A senha Então e tu sabes? O nome Samora Correia sabem? Como é que surgiu o nome Samora Correia? Não sei Estou indiciado num processo que vim-me não poder falar Samora E então ficou Samora Mas não sei se é a história e se é verdade Tá? Obrigado Obrigado Como é que surgiu o nome Samora Correia? Olha agora a mora destas Olha agora a mora destas Olha agora a mora destas Vem para quem se levanta às 5 da manhã Surgiu o nome Samora Correia? Não sei que chegou cá a ti O primeiro cigano que chegou aqui à terra Poxa mora Não sabia dizer o nome deste amor Samora Correia Veja está como que foi Muito obrigado Querida Como é que surgiu o nome Samora Correia? Ah Ah Olha aí Vai-me-me perguntar logo a mim que eu não sou da terra Ah Meu Deus Olha que brilhante Tem bocado Samora Correia? Sei 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 Como é que surgiu o nome Samora Correia? Boa pergunta Eu nem sou portuguesa nasci na África do Sul E não sei Gostava de saber Não sabem Vem cá manas vão de cá Não sabe como é que era o nome Samora Correia Elas vão de cá Manas são de cá Não sabem Manas são de cá Não sabem Não sabem Onde é que surgiu Está para onde conseguiu Pronto Obrigado Obrigado Isso agora é que é um caso muito sério Eu não sei Parece mentira mas é verdade Por acaso sabem como é que surgiu o nome Samora Correia? Como é que surgiu o nome Samora Correia? Posso explicar tem várias versões Posso explicar tem várias versões Então vai Mas vai demorar tempo Tem ligação a Dom Pai Pérez Correia E apesar das várias teses Penso que estará mais próxima da realidade Uma vez que não existem documentos que possam comprovar essa situação O nome de Samora terá a ver com a cidade espanhola Zamora Fazia parte do Reino do Leão E onde o bisavô de Dom Pai Pérez Correia Esteve nas cortes durante muitos anos Portanto parece-me ser a hipótese mais próxima da realidade Doceo O que é o meu Bom Pai Pérez? Tchau, tchau.